Música Só de pensar em te perder Te procurar e não te ver Dá medo, medo Chega a dar um nó na garganta Com calafir que espanta Em medo, medo, medo Fica sem você perdido Não tá com nada É tropeçar na solidão Em plena madrugada Eu brigo, enfrento tudo Num segundo eu giro o mundo Pra não te perder Te falo porque Eu gosto e quando eu gosto Nada faz mudar Então, eu fico Ele foi